Você também tem dificuldade de divulgar o seu trabalho, de divulgar os seus produtos e seus serviços na internet com medo de ser aquela pessoa chata, aquela pessoa invasiva, aquele vendedor oportunista? Então, esse vídeo é pra você! Se você ainda não me conhece, meu nome é Leila Adriana Nostoi, que eu sou professora, eu sou empreendedora e eu divulgo o meu trabalho diariamente pela internet. Não somente aqui no YouTube, mas também no Instagram, também no LinkedIn, também no Facebook, também no meu blog, também por e-mail. E as pessoas que me acompanham, elas estão conscientes de que eu empreendo e eu tenho alguma coisa para oferecer. Então, eu acho que elas também estão conscientes de que em um momento ou outro eu vou falar sim do meu trabalho. E tudo que nós fazemos na internet, quando nós empreendemos, é mostrar o nosso trabalho. É completamente diferente nós fazermos um post falando sobre um curso, respondendo uma pergunta, falando sobre o nosso dia a dia no trabalho. Isso é completamente diferente de, por exemplo, enviar esses posts por mensagem privada ou querer conversar com as pessoas em mensagem privada ou até por telefone ou querer chamar as pessoas, obrigar as pessoas a conhecer o nosso trabalho, a conhecer o nosso serviço. Isso é um tipo de spam. Então, veja, se você não faz algumas coisinhas que eu listei aqui, vou deixar aqui para você, inclusive, essa lista de coisas, tenha certeza que você não está incomodando ninguém, você não vai incomodar ninguém. Então, se você não envia os seus posts ou as suas lives ou a sua oferta por mensagem privada para as pessoas que não pediram a sua oferta somente para que chegue até essa pessoa, essa é uma grande falha. Se você não faz isso, já é um ponto para você, não tenha medo, você não está sendo chato. Se você não marca as pessoas indevidamente nos seus posts somente para chamar a atenção, então também você não está sendo chato. Se você faz os seus posts, normalmente cita alguém que contribuiu para aquele post ou faz uma referência para alguém. Eu, por exemplo, peço para os meus alunos, digo para os meus alunos, que se eles quiserem, eles podem me marcar no post, fazendo a referência, me dizendo, olha, eu aprendi isso com a professora Leila, tá? E daí a pessoa me marca lá no post. Isso é sadio, é sadio para mim e é sadio para a pessoa. Por quê? Eu estou vendo o post dela, eu vou poder também compartilhar esse post, e daí eu vou poder aumentar a visibilidade do post dela. Mas também é um ganho para mim, porque as pessoas estão vendo que o meu trabalho está funcionando. Então isso não é marcar indevidamente, isso é marcar corretamente. Ou a gente viu, a gente leu alguma coisa de alguém e a gente está dizendo, olha, eu li isso no perfil da pessoa. Então está tudo certo, isso aí é legal. O que não é legal é, por exemplo, marcar pessoas numa foto, pessoas que não estão na foto, que não tem nada a ver com aquilo, só para receber um like. Isso daí é horrível, tá gente? Isso a gente não faz. Então se você não faz isso, também ponto para você. Se você não faz spam no post de outras pessoas, que é uma coisa também horrível, que a gente vê muito por aí, são as pessoas que veem no post de outras, até aqui no YouTube, tem muita gente fazendo isso também nos vídeos, vem fazer propaganda do seu próprio produto, do seu próprio serviço, no post de outra pessoa. É diferente da inveja, é diferente quando a gente faz o seguinte, eu faço isso de vez em quando também nas minhas redes, eu digo para as pessoas o seguinte, olha, se você tem, né, se você não tem um trabalho parecido com isso, então marque aqui para a gente conhecer. Ou fale aqui, ou conte, ou coloque o link, está tudo certo. Quando a pessoa do post pediu, não tem problema. Mas que a gente vá no post de alguém para dizer assim, ai, mas o meu curso é melhor, ou eu tenho um curso sobre isso, isso não é legal, tá? Outra coisa que é muito chata também, né, são essas sequências infinitas de e-mail. Por exemplo, a gente vai lá, a pessoa está oferecendo um e-book, daí tá, a gente vai lá, a gente baixa aquele e-book, a gente entra numa sequência de e-mails que nunca mais acaba. Eu entrei em uma, eu cuido para não entrar, se bem que eu já vejo, eu sei como é que é. Em algumas eu entro de propósito só para ver o que a pessoa está fazendo. Mas eu entrei em uma, não faz muito tempo, e até é de uma universidade, gente, uma universidade, veja bem. E eu me inscrevi para receber um programa, e desde então, já faz mais de um mês, desde então, todos os dias eu recebo um e-mail com promoção. E todo dia é praticamente a mesma promoção com outras palavras. Isso é ridículo, né, gente? Isso é feio, isso até acaba queimando o filme, não só nosso, né? Bom, das pessoas que usam a instituição também. Eu estava pensando em estudar lá e estou repensando tudo isso. Outra coisa que é muito chata também, são as pessoas que são realmente oportunistas, as pessoas que procuram grupos, seja grupos no Facebook, no WhatsApp, grupos de amigos, somente quando elas querem vender alguma coisa. E isso acontece não só online, eu me lembro de sempre ter acontecido, mesmo entre amigos e pessoas que só procuram por a gente, quando elas querem vender alguma coisa. Então, isso também é chato. Se você não está fazendo isso, mas se você está simplesmente postando normalmente nas suas redes, sempre sim com conteúdo, todo o seu post precisa ter. Um conteúdo que seja uma explicação, que seja uma inspiração, que seja uma brincadeira, o que quer que seja, pode ser, tem que ter um texto, né? E você pode sim dizer no final do seu texto, fazer a sua chamada para a ação, que pode ser, conheça o meu curso, matricule-se no meu curso, visite o meu site, entre para o meu grupo, não tem problema nenhum de você fazer isso. Principalmente se você empreende, as pessoas que estão acompanhando você, sabem disso. Então, agora, eu espero que você tenha, que você comece sim a se mostrar. Eu vou deixar aqui para você também agora um link de um post que eu publiquei ontem no meu blog, que é um guia completo de como a gente vai poder divulgar o nosso trabalho nas redes sociais, não sendo chato, né? Mas criando conteúdo. E também, nesse link, com esse artigo, tem ideia para dois tipos de calendário de criação de conteúdo. Um, para pessoas que têm uma grande rede de comunicação, como eu, por exemplo, que tem um blog, tem um canal no YouTube, tem as redes sociais. Então, eu faço, o meu calendário funciona para que eu tenha, durante a semana, conteúdo para todas essas redes. Mas, eu trabalho com o esquema de temas. Então, eu abordo um tema e vou trabalhar em todas as redes o mesmo tema. Então, eu explico tudo isso, como que eu faço lá direitinho nesse artigo, tá? Mas, eu também tenho um calendário bem simples para pessoas que estão começando agora e não têm ainda tantos canais. Porque também é normal e até sadio, eu digo para você, que quando a gente está começando, a gente não tenha tudo, né? e ninguém nem precisa. A gente pode divulgar o nosso trabalho de forma eficiente, fácil e sem ser chato nas redes sociais, começar pequeno e continuar crescendo. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, deixe-me saber, deixe aqui o seu comentário, o seu like. Se você achar que outras pessoas vão se interessar por esse vídeo, então, compartilhe. e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.